Música Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje nós estamos recebendo aqui dois administradores da Comissão Especial de Marketing aqui do CRRJ. O administrador José Augusto Godinho, tudo bem? Tudo bem, Thaisa. E o administrador Carlos Alexandre Correia, tudo bem, Carlos? Tudo bem. Nós vamos conversar com eles sobre o macroambiente e as estratégias de marketing. Um assunto que é muito pertinente para os administradores em todos os momentos. Bom, de início, a questão do macroambiente está relacionada a todos os fatores externos que estão ligados à organização, que acabam afetando o dia a dia das organizações. Que exemplos você dá desses fatores no dia a dia do administrador? Legal, Thaisa, pergunta. Você falou muito bem na abertura, falando que todos os administradores, em todos os momentos, os administradores devem se preocupar e devem ter um cuidado especial sobre a análise do macroambiente. Os nossos alunos de administração, eles, durante seus quatro anos de faculdade, passam por muitas disciplinas. E muitas disciplinas abordam justamente essa questão da análise do macroambiental. O que nós podemos citar é economia política, a parte social, nós podemos citar diversos fatores, e esses diversos fatores influenciam as organizações. As organizações têm que estar cientes de que elas são influenciadas e não têm poder sobre esses fatores macroambientais. O que nós observamos, muito se estuda em minha administração, esses fatores, e as organizações continuam, muitas vezes, deixando de lado essa análise, deixando, perdem um cuidado com a análise desses fatores. O que a gente pode dar de exemplo, por exemplo, é nos momentos, no ano de 2015, onde existem muitos fatores influenciando as organizações, empresas, por exemplo, do ramo automotivo, não saberem que o Brasil entraria em crise, por exemplo. Então, o que que faltou? Será que faltou realmente um cuidado maior? Houve uma preocupação muito mais interna do que externa? Então, são esses fatores que devem ser levados em consideração, e esses fatores que devem ser bem observados pelas empresas e pelos administradores, do qual elas fazem parte. E, Carlos, agora falando sobre o marketing, qual a importância do marketing nessa questão do fator do macroambiente? Eu te diria o seguinte, as empresas hoje, elas sofrem de um baita desalinhamento entre a estratégia e a operação. Como o Godinho bem falou, quer dizer, o macroambiente, quer dizer, tudo isso que envolve a organização, requer cada vez mais das empresas uma resposta muito rápida. A gente chama capacidade e responsividade das empresas. E, como há um desalinhamento, a estratégia nem sempre consegue fazer chegar à operação aquilo que ela pensou. Então, esse é um fator preponderante. A gente tem um nível tático, um nível hoje, que tem uma camada de pessoas trabalhando com sérios problemas de manter o seu trabalho, seu cargo. Uma questão que o nível estratégico já nem tem tanto e a operação não tem tanto. Então, a gente consegue ver claramente nas empresas que o nível tático represa muitas informações de baixo para cima e de cima para baixo. Então, o que a estratégia da empresa pensou nem sempre chega na operação. E o marketing é uma área que é responsável por botar o produto na rua, por vender, por trazer, por botar o cliente sentadinho na cadeira e dizer, você é nosso cliente, continue aqui conosco. E essa estratégia de marketing nem sempre chega na operação, nem sempre chega na ponta, nem sempre chega na venda, de acordo com o que deveria chegar. E falando dessa questão da estratégia de marketing englobando o macroambiente, de que maneira que essas estratégias podem ajudar e influenciar no aumento das vendas das organizações? Em muito. Porque a gente, as empresas tendo uma noção clara do que está por vir, fazendo uma análise. Vamos dar um exemplo da questão política e legal. Se as empresas sabem, estão cientes de quais os projetos de lei, quais as leis que podem estar passando, que podem beneficiar, podem maximizar a sua atuação, ou podem prejudicar a sua atuação, ela tem como, o Carlos falou muito bem na questão tática, ela tem como planejar ações, prever ações, antecipar determinadas ações que visam justamente fazer com que elas não percam vendas. Então, a gente pode citar exemplos de diversas leis que surgiram, e, por exemplo, a gente pode citar a questão da lei seca. A lei seca é uma questão totalmente ambiental e legal, é um macroambiente, é o cenário político e até legal, influenciando diretamente as empresas. Essa influência pode ser positiva para uns e negativa para outros. Então, quem está do lado, poxa, essa lei vai passar? Vai me influenciar de forma positiva? Vai. Então, eu tenho que me planejar para tirar proveito dela. Se eu estou do outro lado, essa lei vai me influenciar de alguma forma negativa, eu tenho que também montar questões táticas de não sofrer tanto impacto relacionado a isso. Então, é essa a flutuação que você tem que ter. Você tem que buscar no cenário, você tem que analisar o cenário. É fácil? Não é fácil, não. É difícil. A gente vê pelas empresas, até grandes empresas, que são pegas muitas vezes de surpresa. A gente observa na imprensa, muitas empresas, empresários, chegam e falam assim, nossa, poxa, fiquei surpreendido com o que aconteceu, fiquei surpreendido com essa lei que passou e as empresas não estavam preparadas para isso. É fácil? Não é fácil. Mas esse é um exercício contínuo. Esse é uma coisa que não pode ser deixada de lado. E nós treinamos os administradores nos bancos da universidade, nós universidades, nos cursos de administração, nós treinamos os administradores para fazer isso. Nós buscamos que eles façam isso. Nós buscamos que eles tenham esse entendimento dessa importância. Bom, e a gente está vivendo, no momento, uma crise econômica, exatamente essa questão do macroambiente diretamente influindo nas organizações. De que maneira as estratégias de marketing podem fortalecer as empresas nesse momento específico de crise econômica? Eu te diria, uma questão que o Godinho levantou, que é interessante da gente ver, é que cada vez menos as empresas têm a capacidade de parar e pensar estrategicamente. A gente tem a noção, por convicção, que há que se ter um tempo para parar e pensar estrategicamente, mas a gente sabe que nada é mais estratégico do que varrer o chão da fábrica. Então, a questão primordial aqui, eu acho que é o seguinte, a operação consome a estratégia, porque a necessidade de abrir a porta, de fechar a porta, de parar no balcão para atender o cliente que está reclamando, por muitas vezes, ela sufoca a capacidade que esses dirigentes têm de pensar estrategicamente, entender o mercado, entender o comportamento do consumidor. A gente sabe que, hoje em dia, as empresas não têm muito mais capacidade de errar, mas elas continuam errando, porque o cliente ainda não tem a capacidade de parar de voltar lá. Eu acho que, fundamental, a gente já tem a ideia, a gente já entende que a gente é consumidor, a gente já tem um código de defesa, a gente já tem... Ótimo, semana passada, a comissão discutiu isso aqui num evento no Conselho, o quanto que as pessoas continuam sendo maltratadas e continuam visitando as empresas que sofreram algum tipo de transtorno. Mas, num país desenvolvido, talvez numa Europa ou numa América do Norte, você não tem a capacidade de errar de novo, não. O teu cliente, ele não dá essa possibilidade para você. Então, o erro estratégico é um erro que custa muito caro. Aqui no Brasil, por mais que a gente já tenha aprendido a reclamar, a gente ainda não aprendeu a fazer valer a nossa opinião quanto consumidor. Então, o marketing no Brasil, ele está caminhando ainda muito mais com o sentido de conseguir novos clientes, vender, do que manter. Muito embora, há 30 anos, o Kotler tenha falado que custa muito mais caro você trazer a pessoa de volta, né, do que manter essa pessoa. Então, as empresas ainda não conseguiram, elas preferem trocar, ficar trocando ficha, né, eu perco o cara e consigo um novo, perco o cara e consigo um novo. E, por muitas vezes, inclusive, aquele que eu perdi volta, porque ele vai ser maior atendido em todos e volta, né, a concorrência não chegou nesse ponto ainda. Então, eu acho que uma questão central que a gente tem que ter aqui hoje é um alinhamento estratégico, com a operação, mas estratégia, pensando estratégia e não fazendo operação do dia a dia. Isso é uma questão nevráldica na administração das empresas. E a segunda, especificamente do marketing, é conseguir fazer com que as empresas, está aí a educação corporativa, não se pare de treinar pessoas, justamente para se alinhar, as pessoas não conseguem ter esse alinhamento, a rotatividade é muito grande. Então, eu acho que a questão, a segunda questão principal para o marketing é fazer com que a empresa consiga se enxergar como uma fabricante e uma vendedora de produtos e de serviços. Eu acho que esse é o ponto principal. O Carlos falou muito bem dessa rotatividade, né, as empresas trocam, né, daquele cliente que é mal atendido, sai durante um determinado momento, ela vai e capta outro no mercado. E nesse momento de crise, está justamente a dificuldade é essa para as empresas, porque essa rotatividade fica prejudicada, porque se a empresa perde um determinado cliente, você não vai ter, provavelmente, você vai ter mais dificuldade de arrumar outro para repor. Então, a crise, ela potencializa essa dificuldade, né, a crise potencializa essa dificuldade da empresa puxar clientes, ou novos clientes, buscar novos clientes. Então, cada cliente que você perde, muitas vezes, você não consegue repor. Então, ele falou muito bem da questão de se trabalhar clientes, se manter os clientes existentes, né, e nas estratégias de marketing, nós temos que ser feitos num momento como crise, num momento de crise como esse que nós estamos passando, nós estamos começando uma crise que está se iniciando agora, né, no último Fórum Internacional de Administração, o professor Paulo Vicente, ele comentou que nós estaríamos iniciando uma crise, provavelmente, essa crise perduraria durante dez anos, né, ou seja, em 2025, que a gente talvez começasse, implodisse, começasse a sair da crise. Eu não sei se a gente vai chegar nisso aí até 2025, porém, nós temos que sobreviver durante esses dez anos. As empresas necessitam, as organizações necessitam sobreviver durante esses dez anos. Para sobreviver, você tem que cuidar bem do seu cliente. O marketing tem que fazer o papel dele, né, que é captar e manter os seus clientes. E torna-se um desafio maior, então, diante dessa crise, né, essa questão de manter a fidelidade do cliente e pensar estrategicamente no dia a dia, que é um fluxo sempre vão ter clientes indo em busca desses serviços, sempre vão ter clientes insatisfeitos e, ao mesmo tempo, o gestor tem que estar ligado nessa questão, nessas estratégias. Verdade. Muito obrigada pela entrevista de vocês, pelo conhecimento compartilhado aqui. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez. Obrigado. É sempre uma satisfação renovada estar aqui no CREA conversando com todos os meus amigos. O nosso programa fica por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.